Olá, você já olhou em volta do local onde mora, onde trabalha? Tem muita área verde ou não? A paisagem é tomada por concreto, né? O cenário é praticamente o mesmo em todas as cidades. Cada vez mais o verde é retirado e substituído por prédios, por estradas. O meio ambiente por inteiro desta semana trata desta ameaça, do fim da vegetação nos centros urbanos para dar lugar à modernidade. Para mostrar este problema, vamos usar como exemplo Brasília. A cidade foi planejada e no projeto a previsão é que em volta houvesse um cinturão verde. Primeiro, para preservar o meio ambiente. Segundo, para garantir a produção de alimentos para quem mora na região. E cadê este cinturão? A realidade passa longe do que estava previsto no papel e as consequências são muitas. Hoje, seu Roberto tem 76 anos. Mineiro, chegou na capital federal ainda jovem, em 1958, onde formou sua família. Um pioneiro da história de Brasília. Ele acompanhou as mudanças e o crescimento da cidade. Tudo registrado em fotos da época. A natureza, campos abertos, o início de Brasília. Diferente da realidade de hoje. É só voltar no tempo para sentir saudade. Nós tínhamos uma condição de vida aqui muito melhor. Hoje, nós temos, a nossa qualidade de vida baixou imensamente. Hoje, praticamente, eu tenho hora para sair de casa e tenho hora para chegar, porque a minha rua encheu de carro. Não se pode deixar a sanha do construtor prevalecer sobre a qualidade de vida. Seu Roberto tem razão. Tudo era mais fácil. Quando Brasília foi planejada, a proposta era ter um cinturão verde no entorno para abastecer o consumo da cidade. Hoje, o que foi previsto por Lúcio Costa, não se vê mais. Muitas pessoas de outros estados migraram para a capital em busca de melhorar de vida. Em 2000, o número de habitantes já era três vezes mais do que o esperado. Um milhão e meio de pessoas. Resultado, o cinturão verde virou oportunidade de moradia. Foi o que aconteceu com a cidade de Vicente Pires, a 15 quilômetros da área central de Brasília. Há mais de 20 anos, a cidade foi criada para ser um cinturão verde na capital federal. Mas com o crescimento desordenado, a área verde pouco a pouco foi substituída por prédios e construções. De acordo com o presidente da Associação de Moradores de Vicente Pires, no início eram cerca de 500 unidades que produziam verduras e hortaliças. Hoje, apenas 12 mantêm atividade. Nós chegamos a um determinado momento que Vicente Pires tinha produtores que exportavam seus produtos, principalmente hortifruti e granjeiros, para outros estados, principalmente para Manaus. Portanto, aqui ficou uma região com característica de fato produtiva. Não só com hortaliças, mas nós tínhamos também plantações de frutas, mexerica, laranja, goiaba. Só que nós estamos numa região cuja centralidade é uma atração, mais do que do interesse da produção, é da qualidade de vida. As pessoas viam aqui, no primeiro momento, dada a proximidade com os grandes centros, uma possibilidade de moradia. E com essa possibilidade de moradia, começou a ter, assim, a provocação para aqueles que estavam aqui, que ao invés de eles produzirem alface, talvez pudessem ganhar mais dinheiro produzindo terreno. Um dos reflexos de todo esse crescimento, a gente percebe aqui na feira do produtor de Vicente Pires, que existe há quase 20 anos. Durante muito tempo, os alimentos vendidos na feira eram dos próprios produtores da cidade. Hoje, a realidade é outra. Cerca de 80% dos produtos vêm de cidades vizinhas. Prejuízo para os feirantes. Antônio Carlos sente a mudança no bolso. Quando era da região, era plantação daqui mesmo, era tudo mais fácil, né? Era mais barato e tinha mais movimento, ou seja, a venda também diminuiu. Diminuiu. A venda era melhor antes, né? Feira era mais cheia, todo final de semana, e hoje não é igual era antigamente. Não acaba por aí. Sobram problemas nas ruas da cidade. Falta estrutura em vários pontos. É fácil encontrar lixos pelas ruas, buracos que causam transtornos aos motoristas e até boca de lobo em situação precária, o que aumenta o risco de acontecer algum acidente no período chuvoso. Causas de um crescimento não planejado. Os impactos são muitos. Um inicial que a gente já começa a perceber, e não é um fenômeno só da cidade de Brasília, impermeabilização dos solos. Então, isso gera algumas consequências. A gente precisa estabelecer alguns estudos específicos, no caso aqui para essa região, né? Mas a gente sabe que uma impermeabilização sem critérios vai gerar, possivelmente, as nossas enchentes, os nossos alagamentos, e que é uma constante hoje nas cidades brasileiras, né? Há os entulhos que vão ficando na rua, ausência de coleta de lixo. Então, na verdade, são somatórios de atitudes, de comportamentos, tanto da população quanto dos governos, que juntos causam resultados danosos para o meio ambiente. E aí o meio ambiente é entendido como a cidade, o espaço construído por nós, e o espaço verde, que é onde nós construímos, né? É uma desorganização. Até o ano 2000, nós tínhamos certa tranquilidade, havia uma convivência mais harmônica entre a atividade rural com as famílias que estavam morando. A partir do ano 2000, acelerou-se muito a ocupação, e nós tínhamos uma capacidade de recepcionar um volume de veículo aqui, porque as vias têm uma largura própria para a atividade rural e não urbana, bem como a oferta de água de subsolo, as pessoas com facilidade tinham a água de cisterna, de poço artesiano, etc. Com o aumento, foi impossível conviver de forma mais harmônica. Aí começa a aparecer a pressão de diversos lados. Pela oferta de uma água potável adequada para o consumo humano, aí veio o problema do esgotamento sanitário, porque passou a ter problema com os vizinhos por causa da contaminação do lençol freático. Mas será que há soluções para este problema? É realmente necessário retirar tanto verde para garantir moradia e desenvolvimento para as pessoas? Nem tudo está perdido. Boas práticas ajudam a diminuir os impactos ambientais causados pela emissão do gás carbônico. O meio ambiente por inteiro mostra agora alternativas para o problema. Você já ouviu falar no Cinturão Verde? É uma área de preservação que incentiva a qualidade de vida das pessoas que vivem ao redor. Esse tipo de espaço estabiliza o clima, ajuda a filtrar o ar poluído, protege o solo de áreas vulneráveis e pode ainda abastecer parte da alimentação da cidade com agricultura. São Paulo. Mais de 16 milhões de habitantes. O estado com o maior centro urbano do país é um exemplo de boas práticas. Há 20 anos foi criado o Cinturão Verde da região metropolitana, que abrange cerca de 70 municípios. Os agricultores da região são responsáveis pelo cultivo de hortaliças, legumes e frutas, que vão para a mesa do paulistano. Cerca de 40% das verduras e 10% dos legumes consumidos na capital saem do Cinturão Verde, de acordo com dados da Companhia de Entrepostos e Amazéns Gerais de São Paulo. No Paraná encontramos outro exemplo de área preservada. O Cinturão Verde da cidade de Cianorte, a 500 quilômetros de Curitiba. São 423 hectares, sendo a segunda maior reserva florestal urbana do país. A cidade tem quatro vezes a mais de área verde por habitante do que o recomendado pela Organização das Nações Unidas. Por isso, muita gente aproveita para praticar atividades físicas em meio ao ar livre. O Cinturão Verde também abriga espécies de animais em extinção, como macacos pregos, por exemplo. E você, gostaria de ter um Cinturão Verde na sua cidade? E no próximo bloco, o Meio Ambiente por Inteiro levanta esse debate com dois especialistas no assunto. Não saia daí, eu volto já. O Meio Ambiente por Inteiro está de volta. O tema desta semana é a retirada da vegetação em centros urbanos. No estúdio, o professor Bênis Schwarzberg, que é da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. E o Eduardo Brandão, secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do DF. Muito obrigada pela presença. Queria começar falando um pouquinho dessas cidades verticais. Adianta, resolve o problema ou não, professor? Veja, há hoje em dia uma polêmica, um debate muito grande que envolve urbanistas, ambientalistas e outros especialistas em torno do modelo de crescimento das nossas cidades. Nós estamos vivendo um período de um processo de suburbanização muito grande, um modelo talvez um pouco parecido com as cidades norte-americanas que cresceram na forma de subúrbios. Em geral, subúrbios de classe média. Com um modelo de crescimento de cidade que custa muito caro, em geral, porque ele estica, ele puxa as redes de infraestrutura, ele ocupa de uma maneira muito perdulária o solo. Perdulária é muito gastadora, o solo das nossas cidades. Então, há uma polêmica muito grande e uma crítica muito grande em torno desse modelo de crescimento, eu diria assim, dispersivo, disperso. E uma busca de modelos mais compactos de cidades, no sentido de torná-las mais sustentáveis. É claro que também cidades que têm um adensamento muito excessivo, um uso muito intensivo do solo, também têm uma série de outros problemas do ponto de vista da qualidade de vida urbana, do ponto de vista dos recursos naturais, do ponto de vista dos custos de infraestrutura. Nós temos também no Brasil um novo marco urbanístico jurídico. Nós temos no Brasil o Estatuto da Cidade, que é a Lei Federal 10.257. E o Estatuto da Cidade, ele tem um conceito básico, central, que é a função social ou socioambiental da propriedade urbana. Ou seja, o cidadão que tem uma propriedade urbana, um imóvel, ele não pode fazer o que ele bem quiser e entender com aquele imóvel ou com aquele pedaço de chão. Então, ele tem que cumprir uma função socioambiental. E, em geral, a destinação dessas áreas, dos lotes, das propriedades urbanas, ou seja, esse princípio básico, estruturador das cidades, ele é definido no que o Estatuto da Cidade estabelece como o plano diretor da cidade, que no Brasil é o plano diretor do município. E isso já está dando resultado, professor? Eu acredito que sim. Veja, com muitas dificuldades, porque o Brasil tem 5.565 municípios. É uma enormidade de municípios de todos os tamanhos. Inclusive, a maioria imensa deles, pequenos municípios com menos de 20 mil habitantes. Mais de 70% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes. Mas o plano diretor do município, ele tem que necessariamente abranger o ordenamento do território municipal. Ou seja, a ideia básica é que, para nós termos cidades melhores, nós precisamos planejar a cidade e o campo, a área urbana e a área rural de uma forma integrada. E o plano diretor define, então, como que cada propriedade cumpre a sua função social ou socioambiental. Agora, secretário, já é lei a questão do replantio. A gente vê que as obras não param nas cidades grandes. Me explica um pouquinho o que a legislação prevê para quem constrói tanto. Então, ela prevê uma compensação, tanto ambiental como uma compensação florestal. Aqui no Distrito Federal, nós conseguimos implantar no Ibram uma Câmara de Compensação Ambiental. Essa Câmara, ela calcula o impacto de cada empreendimento, aí a questão da compensação ambiental, e a quantidade de supressão, ou seja, de quantidade de árvores, vamos chamar assim, que foram retiradas ou terão que ser retiradas, suprimidas. Então, cada espécie nativa que é suprimida, ela é paga com 30 outras espécies. E se for exóticas, com 10. E o resultado já está acontecendo. Aqui nós temos, por exemplo, 72 parques e 20 unidades de conservação. Na verdade, todos são unidades de conservação, mas cada um com a sua especialidade, especificidade. E aí, por exemplo, nós começamos a criar e a, vamos dizer, trazer de volta aquele conceito de convivência com o meio ambiente. Então, hoje nós temos 12 parques entregues com uma infraestrutura básica para a população poder ter esse convívio harmonioso com a natureza. Então, esse resultado está acontecendo. É uma experiência interessante. Nós temos até divulgado isso para outros estados, porque colocar em prática a questão da cobrança da compensação ambiental e florestal. Existe alguma punição para quem não cumpriu? Na verdade, isso faz parte do processo de licenciamento. Então, se o empreendimento ou empreendedor, no caso, não cumprir esse pagamento, ele não vai ter uma das licenças ambientais, que, na verdade, a licença passa por três etapas. A licença prévia, onde se estipula isso. A licença de instalação, onde o empreendimento se inicia. E a licença de operação. Então, quando o empreendimento chega no final dessas três etapas, ou seja, para pegar a licença de operação, para funcionar, e ainda não pagou a sua compensação ambiental, ele fatalmente não tem licença, então não tem como operar. E no caso de Brasília, o Pedote, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, ele sempre traz um balanço. Como é que está a situação hoje? Olha, essa foi uma discussão que foi e voltou muitas vezes na Câmara e tudo. Eu acho que, por exemplo, lá na Secretaria, nós estamos fazendo a coisa básica, a estrutura básica do PDOT, que é o ZEE, que é o Zonamento Ecológico Econômico, que dá a diretriz de onde, em cada região, tem mais potencialidade para cada determinado tipo de desenvolvimento. Então, por exemplo, se você tem uma região que tem muito recurso hídrico, você pode fazer ali, lançar um vetor de desenvolvimento na área industrial, por exemplo. Outras regiões não são, não tem características, não tem propícias. Não é propícias, o solo não é conveniente. Então, essa discussão, ela é muito importante, porque aqui no nosso caso, principalmente pela omissão do Estado, nós sabemos a realidade do Distrito Federal de Brasília, das ocupações irregulares que nós tivemos. Brasília é uma cidade praticamente horizontal, que a gente vê agora, durante essas tempestades, facilmente a cidade inunda. Isso é consequência desse cinturão de concreto, desse crescimento desordenado? Eu creio que é um conjunto de fatores mais complexo. E eu penso que é resultado também de um modelo de planejamento, de um processo de longo prazo de planejamento. Em geral, problemas de deslizamento, áreas de risco, enfim, que a população está sujeita, em geral, está vinculado também a problemas de ordenamento da ocupação do território, a distribuição equilibrada das atividades no território. Como o secretário falou, a distância, por exemplo, enorme entre locais de moradia e locais de trabalho, que fazem esse movimento pendular da população, não só do DF, mas de toda a área metropolitana de Brasília, que envolve todos os municípios goianos e mineiros, que fazem parte aqui da RIDE, enfim, adjacente ao Distrito Federal. Eu penso que o problema do uso e da ocupação do solo no território, integrado com políticas de transporte, políticas de emprego e renda, políticas ambientais, é que é o grande desafio para se vencer esse problema das enchentes, dos desabamentos, das formas de ocupação do território. E no Brasil, e nós não fugimos à regra, nós temos uma cultura perversa de que as políticas públicas são muito setorializadas, muito setorialistas, têm uma enorme dificuldade de integração, porque se olha para a cidade de uma forma muito fragmentada. O transporte para cá, o saneamento ambiental para lá, a habitação para lá, o emprego para cá, o meio ambiente para cá, como se fosse uma cidade multifacetada. E há uma enorme dificuldade do poder público e da própria sociedade de olhar para o território, para a cidade de uma forma integrada e construir políticas e implementar políticas públicas de uma forma integrada. A transversalidade dos processos era muito difícil mesmo. Como o professor falou, cada pasta olha a sua política aqui. Então, você conseguir integrar isso para poder fazer um processo mais amplo, mais contemplar, o que contemple mais todo o processo é difícil. Mas é o desafio. Qual que é o limite, então, de derrubar para construir? Tem que ter um planejamento. O que você não pode é não planejar, não dar, vamos dizer, a opção para a população, como ocorreu aí durante esses últimos 20 anos aqui em Brasília, como exemplo. E aí as pessoas vão achando suas soluções. E aí vão invadindo a área de APP, vão desmatando, enfim. Há um com aquele crescimento desordenado que nós assistimos aqui e que, para corrigir isso, demora e é difícil. Então, a cultura da invasão, da ocupação ilegal, essa tem que acabar definitivamente, que ela, para mim, é o maior vilão de uma condição sustentável. As consequências disso na prática, desse cinturão de concreto ao redor dessas cidades? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, exclusão social. Porque não é só a questão do cinturão de concreto, é o fato de que boa parte da população não tem acesso à terra urbanizada e meio localizada. Só para dar um exemplo recente, que inclusive é citado num relatório das Nações Unidas como um exemplo interessante, né? A cidade de Nova York, na época do prefeito Bloomberg, montou um escritório de planejamento do futuro. Então, reuniu um conjunto grande de órgãos do poder público, chamou as associações de moradores, entidades da cidade, técnicos, acadêmicos, cientistas, sindicalistas. E esse grupo trabalha sistematicamente esse escritório, né? Sob coordenação do poder público, num planejamento de futuro, né? Entendendo os limites que o território, o meio ambiente, a natureza e as forças produtivas, humanas e sociais têm. E trabalhando de forma integrada também. Exatamente. E enfrentando o desafio de trabalhar de forma integrada para construir um outro modelo de cidade que seja não só mais sustentável, mas que seja também mais inclusivo socialmente, mais democrático, mais participativo, mais equilibrado. Enfim, para construir um futuro melhor para toda a sociedade. O relatório da ONU divulgou que até 2030 as áreas verdes nas cidades vão mais que dobrar. É muito... ser muito otimista ou isso realmente pode acontecer, professor? Eu acho que tem uma boa dose de otimismo, mas eu penso que para isso acontecer ou não vai depender de uma série de fatores. E eu diria, sobretudo, da capacidade da sociedade e o poder público construir e implementar em políticas públicas. Eu acredito nas políticas públicas como ferramentas para um desenvolvimento urbano mais duradouro, mais equilibrado, mais inclusivo. Eu penso que se as políticas públicas puderem ser construídas de uma forma participativa, democrática, com muita consistência técnica, com muito fundamento em estudos científicos, enfim, eu acredito que é possível um outro mundo e uma outra cidade mais equilibrada. No Brasil, nós temos há algumas décadas, já desde a Constituição Federal, nós temos um movimento pela reforma agrária, temos um movimento pela reforma urbana, que eu penso que, inclusive, são questões intimamente vinculadas. Eu penso que não é possível se construir cidades melhores sem uma melhor e mais justa distribuição do campo e vice-versa. Então, eu penso que o relatório aponta uma possibilidade. Se essa possibilidade vai se efetivar, vai virar realidade, vai depender da ação concreta desse conjunto de atores e da construção de políticas públicas como ferramentas para se fazer cidades e um mundo melhor. É o maior desafio, secretário? É, sem dúvida. E, como eu sempre brinco, eu sou um pessimista esperançoso e vejo, e assim, não insistindo, mas é uma oportunidade a gente estar aqui podendo falar, dessas ferramentas. E acho que tenho muito orgulho que Brasília hoje já tem uma ferramenta forte nesse sentido. E a pressão é grande. Muitas vezes, não sei se são pressões de todos os lados. Não, mas a compensação, por exemplo, florestal, uma por 30, e ainda tem que cuidar durante dois anos. O custo disso é muito alto, mas o benefício é muito maior. Então, mudar essa cultura e botar essas ferramentas para funcionar, isso é uma coisa muito importante. Hoje nós temos, de compensação florestal de espécies nativas, 1 milhão e 600 mil mudas contratadas pelos empreendimentos para serem replantadas em nossas unidades de conservação. Quem sabe daqui a uns anos a gente vê o resultado. Nós vamos ver o resultado, com certeza. Tá certo. Muito obrigada, agradeço a presença de vocês. Eu que agradeço. A gente fica por aqui. Se você quiser rever nossos programas, acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br Você também pode sugerir um tema para a gente. Basta mandar um e-mail, meioambienteporinteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br Até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.